Todo mundo que tá me vendo aqui tem a vontade de crescer na música e tudo mais. E agora a gente tá num período aqui de quarentena, uma fase difícil, muita gente tá sem fazer show. Gente que antes vivia de música, hoje em dia não tem mais condições nenhuma nem de alimentar a família e tal. Dependendo do auxílio do governo pra viver, pra sair dessa fase. E o YouTube sempre foi uma forma que você poderia ter usado o tempo todo. Tem muita gente que tá descobrindo a internet só agora, entendeu? E isso é muito triste, cara, porque eu tô com um canal do YouTube já tem 5 anos falando pra você usar a internet, pedindo pra você usar, pra você ter um plano B, pra você ter uma renda extra, pra você dar um jeito. E o cara, não, enrolando, não, eu já sei, nossa, eu já sei tudo isso aí e tal. E no final das contas, quando chega na hora que o bicho pega, a pessoa é obrigada a se virar, né? Porque não tem mais pra onde correr. Então o melhor investimento que você faz é no conhecimento, é aprender o que você deve fazer e colocar em prática. Não adianta muito você ficar só assistindo, não. Tá? E, enfim, o que eu quero te pedir é que você pare de enrolar, pare de procrastinar, acorda mais cedo. Se você não tá trabalhando, acorda cedo, vai ler um livro, vai fazer algum curso, assiste o vídeo, grava seus materiais, aprende música nova, compõe, produza. Mas não produza só pra você não, mostra isso, publica na rede social, capricha nas coisas que você faz, sabe? Caprichar, eu acho que é uma coisa que falta muito com as pessoas que estão me seguindo. Às vezes o cara vem aqui comentar comigo, ô Lucas, meu perfil no Instagram não cresce, eu vou olhar lá, as fotos do cara é ruim pra caralho, tudo mal feito, sabe? Tipo assim, isso me deixa triste, porque como que eu vou falar com o cara que ele é ruim? Como que eu vou chegar e falar, ô irmão, seguinte, ó, sua foto é feia pra caralho, seu canal é uma merda, seus vídeos é tudo pior do que o outro, não tem como eu falar isso. Então, o que eu posso fazer é realmente pedir, gente, vamos caprichar, sabe? Tem gente aqui que é músico, quer mostrar o trabalho, é compositor e tem um perfil privado na rede social, faz sentido nenhum. Cara, você tem que mostrar seu trabalho, abre seu perfil, caramba, a pessoa tem que ficar pedindo pra seguir você, entendeu? Entendeu? Então, isso realmente deixa chateado, tem gente aqui que mandando mensagem, que tá desempregado, que tá pedindo ajuda e tudo mais, e a única ajuda que eu posso te dar é os vídeos que eu posto aqui, a única ajuda que eu posso te dar é os materiais gratuitos, né? Pra quem não é meu cliente, pra quem não tem meu livro, pra quem não tem meu curso, cara, eu já tenho mais de 200 vídeos aí pra você, de graça, não paga nada, só paga o seu tempo. E tem gente que nem o tempo quer investir.